É tempo de recomeçar De ação e reconstrução De novas oportunidades De construir com coração A alegria se faz presente Enche os nossos corações Escrevendo uma nova história Em 2022 É um novo momento, básico ao acabamento Vamos recomeçar, tudo em um só lugar Vai ficar pra demora, vamos fazer história Deixa a tristeza e zoar, tudo é bom e barato 54 anos Um ano para conquistar Pra fazer acontecer Um ano de felicidade Para mim e pra você Construir e reformar Te ajudar a realizar Com sua casa Podinhão Aqui é tudo de bom